Na tarde da última sexta-feira, dia 22, por volta das 16 horas, um forte vendaval atingiu o município de Capitão Leone das Marques, principalmente na área rural. Na propriedade da família Menegon, na região da linha Tigrinho, um dos aviários teve danos na cobertura. A cobertura acabou baixando, mas não chegou a cair. Outros aviários da família também tiveram danos de menor monta na cobertura. Uma árvore de grande porte caiu no local, ao lado do Clube Casarão, e a cobertura do clube também foi danificada, com várias telhas arrancadas. Outra propriedade na região do Bom Jesus também teve danos de grande monta, em um aviário. A cobertura caiu totalmente, causando inclusive a morte de vários frangos que estavam alojados. Durante a tarde e início da noite, os agentes do Corpo de Bombeiros já haviam atendido a várias ocorrências de quedas de árvore e entrega de lonas. No início da madrugada do sábado, dia 23, outro temporal atingiu o município, com ventos fortes que derrubaram vários galhos de árvore, inclusive uma árvore que obstruiu totalmente a rua Narciso Biazus, na região do Campo da Baixada. Outra árvore caiu sobre a rede elétrica na Cidade Baixa, deixando a região próxima ao lago sem luz. Sargento Gil Domar Trevisan, do Corpo de Bombeiros de Capitão Leonidas Marques, falou a respeito desses atendimentos e das ocorrências deste final de semana no município. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, aos ouvintes. São situações que nós acabamos vivenciando nesse final de semana, nesse feriado, e que não foi isolada. Nós tivemos aí vários municípios da região, inclusive com situações bem mais sérias, mais graves que Capitão. Mas, infelizmente, também tivemos aqui algumas situações que foram atendidas pelo bombeiro, e também com o apoio do Pátio de Mátia, da Prefeitura. Nós tivemos na noite mesmo, já a questão dos ventos, que acabaram derrubando várias árvores. Essas árvores acabaram caindo sobre a rede elétrica, e quebrou postes, e trouxe um transtorno muito grande aí para a população, principalmente aqui na região da linha Malvary e São Jorge, que é onde houve maior número de quedas de árvores, e também com esse problema aí da energia. E tivemos também aqui na Estrada do Bom Jesus, que é algumas residências que acabaram sendo atingidas, com a questão de ventos na questão dos aviários, que foi o mais sério que a gente teve aí. Realmente, um acabou caindo totalmente pelo vento, e outro parcialmente. Então, a gente percebeu que foi um vento muito forte, e realmente as equipes tiveram muita correria nessas sextas e sábado aí, para estar tentando resolver. E contamos também com o pessoal do Pátio de Máquinas, então, que acabou levando as máquinas e equipes para ajudar a liberar as vias, as estradas rurais que estavam bloqueadas pelas árvores. E também uma equipe de folga nossa aí, que estava sobre aviso, acabou vindo aqui para o bombeiro, e saiu com a caminhoneta para fazer também alguns cortes de árvores e alguns atendimentos. O que nós tivemos, além disso, é a questão de um veículo que acabou erroscando um poste aqui na cidade, em um fio, e derrubou posses também, mais uma situação. Tivemos uma colisão seguida de três veículos aqui na rodovia também, com derramamento de óleo, e que acabou dificultando o trânsito no local, porque estava chovendo, ou no término da chuva. Então, as carretas não conseguiam subir ali, aquela região da Pedreira, ali da próxima Santa Lúcia. Então, houve várias situações no mesmo momento, e que acabou sobrecarregando a equipe que estava de plantão. Sargento reforçou ainda sobre os contatos de telefones, caso as pessoas precisem, em urgência, o principal é estar fazendo nessas horas. Esse é um problema recorrente nosso, Jair, é a questão de telefones. Sempre que acaba aí a energia, a nossa central telefônica também acaba não funcionando. A gente tem um telefone simples, daqueles mais antigos, inclusive, para colocar na tomada e poder utilizar, só que muitas vezes ele acaba não chamando, quando não tem energia. Então, a gente tem essa dificuldade grande, sem contar aí a questão da parte móvel, que a gente perde totalmente a comunicação. Então, o meio mais, embora seja o mais difícil, mas o mais prático para a gente, é que a pessoa desloque até aqui no bombeiro, para passar informação, ou solicite, se possível, algum amigo, alguém que possa estar passando, passar informação. A gente tem adotado, sempre que há uma situação dessa, de ocorrências de maior vulto, chamando alguém de folga para vir para cá, para estar recepcionando, anotando os endereços, enfim, atender a população da melhor forma. E, infelizmente, essa questão do telefone, a gente tem uma dificuldade grande, realmente. Então, a melhor forma, numa situação de sinistro, principalmente questão de queda de luz, o pessoal vem até aqui no bombeiro, pessoalmente, ou solicite que alguém passe aqui para passar informação e pedir o apoio necessário que ele esteja precisando. Nossa equipe conversou também com o Ninho, proprietário do Casarão Eventos, atingidos pelo temporal da última sexta-feira. É o seguinte, foi bem, bem cabuloso. Hoje à tarde aqui, a gente estava aqui nos aviários, aqui, fazendo um serviço por aqui, e, do nada, se armou aquele tempo, né, e veio aquele vendaval, né, com bastante chuva. Sei lá, isso parecia um tornado, não sei, cara. Veio de um lado, de repente, virou para o outro, e eu achei que ia vir tudo, tudo abaixo, cara. Estava aí com a piazada aí na porta do aviário, começaram a se desesperar. Pedir para eles terem um pouco de calma, né, que enquanto a gente estava vivo aí, estava tudo bem, né. Mas pelo que eu vi, cara, os estragos aí, quando começou a cair árvore aí, pegar fogo em fio de luz e vendaval e chuva, né, achei que não ia sobrar nada, mas achei mesmo, achei que ia tudo, vinha tudo para o chão. Pelo que aconteceu, isso acho que só pode ser um tornado, né, porque começou só aqui na nossa região e aqui do lado, aqui no vizinho ali, nos quadres ali, no Ceroni ali, ali também foi meio cabuloso, mas graças a Deus, nem o ferimento e bens materiais a gente constrói, a gente arruma, a gente conserta e vamos correr atrás, né. Apesar dos danos, não houve registro de feridos. Com informações, Roberto Munarito.